Investir pelo Inter ainda vale a pena nessa altura do campeonato? Ele é grátis pra abrir conta, é grátis pra manter a conta aberta, então eu abri conta lá pra te mostrar como é e se vale a pena investir usando o Banco Inter com a minha opinião pessoal no fim. Então já vamos começar olhando pros investimentos. É só clicar nesse botão aqui de um grafiquinho pra cima. Já tem um botão direto pra tesouro direto, que eu acho que é uma coisa elementar que tem que ter com um bom funcionamento. E eu já gostei, eu já tinha navegado antes, mas eu já gostei primeiro que eles têm taxa zero, você não paga nenhuma taxa adicional pra você investir no Tesouro. A maior parte dos bancos e corretoras hoje já não cobram isso, né? E eles também possibilitam você fazer o agendamento. Vou clicar no Tesouro Selic, aí vamos supor que você quer investir R$150,32, que é o mínimo no momento. Se eu clicar em investir, aqui ó, data, quanto que você, quando você quer investir. Eu consigo, não ser pra agora, mas eu consigo falar, pô, eu quero investir em 12 de outubro. E você consegue programar. Não é sempre que... Não é todo banco que tem essa possibilidade, não é toda corretora que tem. O que é bem legal. O layout é bem lindo. Você consegue ver, além de fazer seus filtros, né? Pô, eu quero ver só Tesouro Prefixado. Você clica aqui em cima, só ver Prefixado. Quero ver também IPCA ou só IPCA. Só Tesouro Selic. Mas vamos deixar tudo aqui pra ver. Você consegue ver que eles deixam azulzinho. Os de menor risco, que eles chamam aqui, né? Que é o Tesouro Selic. Mas aí tem os verdinhos, dependendo do nível de risco. E vai ficando vermelho pros Tesouro IPCA. Tudo aqui do Tesouro, você tá ligado que tem liquidez diária. Mas saiu do Tesouro Selic e tem marcação ao mercado. E no resgate antecipado, apesar de haver liquidez diária, pode haver prejuízo. Bem legal. O Tesouro Direto com Tesouro Renda Mais e Tesouro Educa Mais. Agora tem uma vastidão de possibilidades de investimentos, que eu sempre já ensinei todos aqui no canal. Agora vamos dar uma olhada nos investimentos da Bolsa. As ações de maiores altas, né? Você consegue... Tá vendo a CVC, que tá subindo 8,5% no dia. Minha nossa senhora, Embraer subindo 5%. E lógico, né? Você consegue ver as ações que você botou nos favoritos. Eu não botei nada da minha carteira. Eu não tenho nada investido em ações. Eu tinha só botado num fundo imobiliário lá pra testar. Mas super fácil, né? Supondo que você quer investir... Rápida. Você já vê aqui na tela de Home Broker, que tá bem mais fácil de se entender. Não é um site chato pra caramba. Vê o preço atual, que tá em R$4. Clicou em comprar. Se você colocar aqui 100 ações, você vai fazer uma oferta pra 100 ações. Vamos colocar pra uma só? Ah, eu precisava colocar no fracionário, né? Comprar por fração. Agora sim. Uma, duas. Você tá vendo aí que fica mais fácil de entender, né? Duas ações no preço atual. Tá em R$8,06. Clicou em comprar e mandou a ordem e já comprou. Simples assim. Eu até conseguiria comprar, dado que eu tenho... Ah, aqui ó. No saldo de investimentos, pode ser zerado. Mas aqui já parece que eu tenho R$15,02. Então, se eu clicar em comprar, eu compraria de fato. Outra coisa legal no mundo dos investimentos é que eles têm investimentos nos Estados Unidos. Então, aqui você tem três coisas aqui. Primeiro que você... Clicando em ver todos. Ações, ETFs e rates, né? ETFs são fundos de ações. As ações são as ações mesmo que você consegue ver. As ações gringas mesmo pra investir por lá. Aqui eu tô vendo índices globais, né? Mas eu consigo ver as ações Big Techs, Microsoft, Alphabet, que é da Google, Meta, Facebook, NVIDIA. Foi uma das ações aí que mais explodiu nos últimos tempos. Mas não só. Tem umas coisas legais aqui que eu já até fiz vídeo. Meu porquinho US. Eu tenho um vídeo dedicado a isso, se você quiser ver. Eu não vou gastar muito tempo aqui. Mas você vai ver. Eles chamam de TD, meu porquinho, 30 dias ou de 90 dias. Mas se você voltar aqui e ver os Time Deposit, aqui, ó. É a mesma coisa. É o equivalente a um CDB, só que lá dos Estados Unidos. E emitido pelo próprio Inter, né? Porque as ações do Inter são listadas lá na Bolsa dos Estados Unidos. E assim, tem rentabilidade de 3,75 pra esse CDB, entre aspas, que é o Time Deposit lá dos Estados Unidos. Você tá emprestando dinheiro pro próprio Inter, mas em dólar, né? Rendendo 3,75% ao ano, até 4,5% ao ano, se for pra 360 dias. Eu, honestamente, não achei uma boa rentabilidade, porque a Selic americana, a Fair Funds Rate, tá na casa dos 5,3%. Então, essa rentabilidade podia estar melhor. Mas você também tem bonds, né? Equivalente às debêntures emitidas pelas empresas lá dos Estados Unidos. American Electric Power Company, American Express, Bank of America, enfim. Com rentabilidade já maior. Você tá vendo aqui, né? 5,2%. Tudo bem que tem menor também da Heli Financial. E assim, é um mundo de possibilidades bem interessantes. Mas peraí, peraí. Calma, eu sou o César Edisperandio. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar, né? Esse é o canal EconoIC, a tradução dos investimentos. E aqui eu falo de liberdade financeira e vida simples. Então, se inscreve aqui embaixo, que você não vai perder nenhum vídeo novo que sai todo dia. Já quero falar que esse vídeo não é patrocinado pelo Inter, tá? Eu abri conta e tô fazendo uma análise genuína, da minha opinião mesmo. E quando eu vou abrir conta num banco, numa corretora, o que quer que seja, vocês já estão acostumados com isso, quem é EconoIC, quem é mais raiz. E tem uma coisa que eu nunca deixo de fazer. Que é olhar as avaliações, tanto no aplicativo, como no Reclame Aqui. Então, deixa eu abrir os dois sites pra gente ver como que o Inter está nessas duas coisas. Porque o aplicativo, eu sempre dou uma olhada no aplicativo pra celular Android. A galera baixa, olha e dá a nota pro aplicativo. Tá com nota 4.8 de 5. Equivalente a uma nota 9.6, se fosse na escola de 0 a 10. É a menina linda que senta lá na primeira carteira e sabe tudo. Assim, é um notaço. E o Reclame Aqui, é todo mundo que teve algum problema, reclamou através do Reclame Aqui, pra que a reclamação chegasse no Inter. E o Inter foi lá e resolveu ou não. E aí a galera avalia se tá sendo bem atendido a solução dos problemas ou não. Porque eles estão dando uma reputação boa pro Inter. Não é uma nota tão brilhante quanto do aplicativo. 7.6 de 10. Mas você também consegue ver os tipos de problemas que mais foram relatados aqui. Coisa do tipo. Coisa interessante de se olhar quando você vai abrir conta num banco ou numa corretora. Faça isso. Eles têm no Reclame Aqui uma boa reputação. E no aplicativo, uma nota impecável. E outra coisa que não pode deixar de avaliar é a relação de like e de visualizações desse vídeo. Você tá vendo o tanto de like, o tanto de views que tem esse vídeo? E você já deixou seu like pra aumentar esse rate do vídeo do EconoIC? Pai, senta o dedo do like aí, né? Antes de falar dos cartões que o Inter oferece. Bom, é um banco, né? A gente tem que ver funções de banco. Como, por exemplo, da conta corrente. Eu consigo ver minha conta digital, pra quem que eu paguei. Pix pra não sei quem. Pix pra não sei o que lá. Que eu recebi, enviei. Legal. Mas falando do Pix, olha que interessante. Eu entrei no site aqui do Inter. Até uso como propaganda. Quase a gente me olha. O melhor Pix tá aqui. Somos a única instituição financeira com Pix nota A há 24 meses consecutivos. Avaliado pelo Índice de Qualidade de Serviço do Banco Central, IQS. Conheço. Não conheço esse índice. Mas eu nunca tive nenhum problema em usar o Pix do Banco Inter. E assim, é o meu celular que eu levo pra rua, né? Então, eu pago a coisa. Pago pro barqueiro me atravessar pra ilhota aqui de Itacaré. Um lance aqui da conta. Que o dinheiro parado na conta não rende. Como é o caso do Nubank, né? No Nubank eles mudaram, né? Tem que deixar a grana parada por mais de 30 dias. Pra ter a rentabilidade dos últimos 30. Mas o Inter não tem essa possibilidade. Eles tem um mar de possibilidades de investimentos no Brasil, no exterior? Sim, tem. Mas você tem que ir lá e investir. Eu gostaria que tivesse e a grana rendesse parado na conta. Tudo bem que no Nubank tem esse lance dos 30 dias? Tem esse lance dos 30 dias. Rende 100% do CDI e tem opção rendendo mais? Sim, tem opção rendendo mais. Uma delas é o do Sofisa. Mas o Inter podia ter isso também, né? O Sofisa e o Daicoval, né? Eles têm um CDB de 110% do CDI. Ou seja, rende mais do que o Tesouro Selic. Rende mais do que o Nubank. Com liquidez diária. Então serve pra reserva de emergência. E eles ainda têm a promoção Indique e Ganhe. Que os dois têm isso. Você ganha um link. Nem são parceiros aqui do canal, tá? Eu falo isso porque todo mundo pode participar. Mas os meus links, tanto do Sofisa como do Daicoval, estão aqui embaixo se você quiser. Você abre conta e você também ganha um link. Você manda pro seu amigo. Se o seu amigo abrir conta lá, os dois ganham dinheiro. Na hora que ele abre conta e faz o primeiro investimento seguindo as regras. Se eu não me engano, o Sofisa tá pagando pra cada um. Seu amigo e você. Sem limites de amigos. 50 reais. Então quanto mais amigos você indica, abre conta e segue os procedimentos, você vai ganhando 50, 50, 50, 50. E o Daicoval, ele tem uma exigência maior. Mas ele paga 100 pro seu amigo e 200 pra você. Só que seu amigo tem que investir 10 pau. Só que o CDB de 110% ele rende mais o Tesouro Selic, só que ele acompanha a trajetória da Selic que tem perspectivas de continuar caindo, né? Tá bem gordinho atualmente? Tá. Por isso eu também abri conta no Sofisa. Mostrei como é que funciona e fiz essa análise. Se ainda vale a pena investir nesse tipo de CDB. É o que eu falei nesse vídeo aqui em cima que eu abro conta em vários bancos e várias corretoras que vocês me pedem. E deixei o link desse vídeo também aqui na descrição, valeu? Cartão de crédito, você vai abrir conta? Não é só pra investir, não é só pra fazer Pix. Provavelmente você quer ter uma experiência mais completa e o Inter oferece uma experiência completa. Eles têm 4 cartões de crédito. Eles têm o cartão Gold, o cartão Platinum, o cartão Black e a modalidade Win. Todos são sem anuidade e com um tal de pontos loop, que são os pontos que ficam ali dentro do... Aqui ó, os pontos loops, se você clicar aqui na sacolinha, você vai pra parte de compra. É assim, tem cashback, promoções, até 10% de cashback na Amazon e tal. É uma coisa que eu não vou explorar muito nesse vídeo. Mas os seus pontos loops podem ser usados também aqui. E todos esses cartões oferecem esse tipo de ponto. Antes era cashback, que eu achava muito melhor cashback, porque eu acho pontuação, milhas, um saco de entender. Os pontos loop eu nunca usei, então eu não vou falar que são ruins de entender, tá? Mas eu, honestamente, tenho um pouco de aversão a isso. Talvez alguém me convença do contrário, mas eu acho tão mais fácil cashback, né? Antes o cashback, no caso do cartão Win, chegava a 1,25% do valor da compra, que eu acho um bom nível de cashback hoje em dia, tem a ver com pontos, né? Então o gold, todo mundo que quiser esse gold ganha, não tem anuidade, tem uma série de seguro compra protegida, como você tá vendo aqui, garantia estendida, e dá um ponto a cada R$10 gasto no cartão de crédito. O Platinum já começa a ter aquele seguro de viagem internacional, você compra sua passagem com esse cartão de crédito, você vai para outro país, você tem um seguro de saúde internacional, aqui, assistência global de emergência, dá um ponto a cada R$5 gastos. Só que para você ter isso, você precisa ter se tornado cliente Inter1, que exige um certo nível de investimentos, ou ter R$5.000 gastos, em média, nas últimas quatro faturas do seu cartão de crédito. Tem o Black também, que aí dá sala VIP, aeroporto, além das vantagens do cartão Platinum, dá um ponto loop a cada R$2,50 gastos, você precisa ter R$7.000 de gastos no cartão de crédito, ou, por exemplo, ter R$250.000 investidos, aí você também já tem acesso a esse cartão aqui, que dá todos esses benefícios, e todos eles, como eu já falei, sem anuidade. E tem o cartão Win, todos sem anuidade, mas aí já dá algumas ofertas de mais salas VIP, taxa de câmbio com mais vantajosa, e mais ponto loop, né? Um ponto a cada R$2.000, e no Win, eu acho que você precisa ter R$1.000.000 investido. Agora eu não me lembro, vamos clicar aqui em Win para ver. É isso, R$1.000.000 investidos, você já pode se tornar cliente da categoria Win, ou... É, não, é só dessa maneira, não tem nível de gastos, não. Chegou a hora da minha opinião, mas antes, dá uma pausa aqui no vídeo, e deixa a sua opinião, se vale a pena ter conta no Inter, qual ponto você gosta, qual ponto você não gosta, por que você teria, por que você não teria, e o que você investiria ou não com o Banco Inter, sem viesar pela minha opinião, agora vem minha opinião, depois se for a pausa. Eu acho o aplicativo do... Ai, quase derrubo. O aplicativo do Inter, um dos melhores, mais completos, simples de entender, principalmente na parte de tesouro, que é o que eu sou mais fã, ainda mais com as atuais, rentabilidade do tesouro, chegando em IPCA mais 6,5, e tem gente discutindo se chega em mais 7. E cara, pra mim, um dos melhores aplicativos, tanto de banco como de investimentos, só que eu não gosto de concentrar todos os meus investimentos num aplicativo só, que é o meu celular que vai pra rua. Então, eu honestamente não uso o Inter pra investir, porque eu não queria deixar conta corrente, celular do dia a dia, investimentos, tudo aqui. E assim, eu vim de São Paulo, eu tô um pouco de gato escaldado, né? Fica com medo de assalto, furto, e a galera tem roubado o celular com senha, exigido a senha justamente pra fazer a limpa no seu patrimônio. Mas essa é uma característica do aplicativo, do Banco Inter, não é um defeito, e é uma questão de opinião, não sei qual que é a sua. Eu também já abri conta do BTG, pra mostrar se vale a pena, é um dos maiores bancos e corretoras aqui do Brasil, fica atrás de poucas como a XP, e tá tudo nesse vídeo aqui em cima, é uma análise tipo essa aqui. Lembra que eu falei do outro lá, que tem o Indy que ganhe? O Dai Coval, que também tem um CDB de liquidez e área de 110% CDI? Abri conta lá e mostrei se vale a pena nesse vídeo aqui embaixo. Agora que eu sei que você não esqueceu do like, clica nessa bolinha se você não é inscrito, e vira o Econoica Raiz, pai!